Nós somos o ombro, a casa, a palavra, o riso, as cantoras, as tias, as primas de todas aquelas pessoas. E especialmente nesta época, nós somos as pessoas que vão passar mais tempo com eles. O meu nome é Margarida, sou enfermeira num hospital em Lisboa. É difícil, não vamos estar com a nossa família, mas penso que ao longo dos anos o Natal já não é a mesma coisa para nós do que quando éramos mais novos. E ao trabalhar nesta época, ainda por cima, num hospital com imensas crianças, acho que acaba por nos reaviver essa sensação, esse espírito que já não o tínhamos. Somos irmãos, somos primos, somos tios, somos tudo o que fizer com que eles se sintam mais em casa e ficamos uns verdadeiros amigos destas famílias. Parte muito de nós fazer as decorações, parte muito de nós colar pelos vidros destes quartos efeitos de Natal. Sinto-me uma mãe Natal, muito mais divertida e sem barba. Mesmo dentro destas quatro paredes e mesmo com todas as tristezas que o internamento leva, acho que me cabe a mim e a todos fazer com que seja o mais bonito possível. Temos lá um miúdo com dois anos que é muito querido para nós e que vai passar lá por Natal com toda a certeza. E a mãe já está pronta e a dizer que vai trazer um peru, um bacalhau, tudo, porque a mãe já é família. Esta mãe já é sem dúvida família. Nunca me custaria ser eu a trabalhar, porque sei que nós vamos fazer com que aqueles dois dias sejam os mais divertidos como todos os nossos turnos são. Somos uma mini família. Somos uma mini família.